Música 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 E ora boas pessoal Daquim fala o que também estamos aqui com mais um vídeo no canal Pois é pessoal desta vez mais um jogo random Eu quero vos agradecer por feedback que vocês têm dado Nos jogos random pessoal temos conseguido chegar sempre para aí Para volta das 3 mil views o que é épico Simplesmente e hoje Eu perdi o amor à minha vida e vinha outra vez Jogar um jogo de merda Mas este jogo é um jogo que eu já não trazia Tipo eu nunca trouxe este jogo É estúpido ultimamente mas pronto É um tipo de jogo que eu já não trazia há muito tempo ao canal Porque é um jogo que azia demais É um jogo muito azia Que vocês já vão perceber como é que funciona Basicamente isto é o Infinity Runner que é assim que se chama Este tipo de jogos Cuspi um pulmão ainda não Ah basicamente o Infinity Runner é a agenda Tipo jogos tipo Flappy Bird, Temple Run e essas coisas assim Com o objetivo é vocês falecerem e se foderem Até que perdem a paciência e fecham o jogo Ou então decidem partir o computador se forem ricos Mas pronto vamos lá nós vamos começar aqui Vocês são tipo um coelho estão a ver E basicamente vocês têm de Estão a manjar assim não estão vocês E a caralho Ou ou 7 do beat Foda-se e depois dá uma música mesmo do caralho O meu objectivo é este vídeo pessoal Eu vou fazer para aí uns 10 minutinhos a jogar este jogo Eu já sei que vocês não gostam muito Ai tal e cenas E jogar isto duas horas Vocês não curtem muito isso Mas talvez eu meta só as melhores partes Não é? Não sei É provável que sim é possível que não Quem sabe quem sabe Ah boa 7 pontos Bravo vamos chegar agora Foda-se caralho Não vamos chegar agora não A sério pessoal quem está aí a pensar Ah ué fácil o jogo Ué fácil o jogo de merda e que és Mesmo o easy ultimate Não sei como é que estás a perder Isto parece mesmo tão fácil Foda-se Nem pica dessa jogo ultimate Devias ter vergonha de estar a perder tantas vezes no jogo de match Experimentem Experimentem e depois digam Ai tal fiz 20 mil de score É tudo bem empá Se fizeste mesmo tudo bem Agora também vocês Foda-se mano O 8 é o máximo Não dá Chegou o 8 é que ele tem uma parede Aquilo não dá mano Não dá Esqueçam a ideia Será que vamos acabar com a maldição do 8? 9 9 9 Podia ter sido um bocadinho mais Só tipo um nisco mesmo Não não Pois é que vai acabar com a maldição do 8 Mas não vai chegar ao 10 sequer ultimate É para poderes contar os teus fixos Chegaste ao 10 neste jogo impossível Que já me está a perceber o PC OU OU 10 10 10 Oh calma 10 é um número bem redondo Vocês já pensam Ai tal redondo e tal Cenas ultimamente não faz sentido Mas já chegamos ao 10 A verdade é isso Já tenho uma história para contar Já tenho Um ou um dos meus objetivos de vida cumpridos A partir do momento que chegam ao 10 num tipo de jogo desse Pá Porquê que este coelho Agora que eu estou a reparar Só reparei agora Porquê que este coelho tem tipo Uma cara de uma puta de uma bolacha É tipo isso É tipo isso A cara deste coelho Isto é só cabeça de coelho Se repostas pararem 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 Ou se repostas por as escolas E eu já andar nas escolas Mas não ser suficientes A boa Nob AHHHHH OOOOOH Foda-se Isto não dá mano Pode chegar um tipo a nob E vocês acham que vou ultrapassar muito mais porque já chegaram ao limite dos cenas anteriores Mas não, se passarem um estão cheios de sorte Caralho, agora vai mesmo direto Aquesta parte aqui não vai ter corte porque sabes como é que é Ultimate tem grande porte, pois tem, tem grande porte, é a Edward Soul Tá, estão a ver E eu acho que o máximo deste jogo que eu vou conseguir fazer vai ser o 11, não é? Mas um gajo vai continuar a tentar Porque uma pessoa não se rende assim à primeira das dificuldades, não é? Mas Que este jogo inerva pra caralho, inerva pra caralho Mas nada que eu já não soubesse Antes de iniciar o jogo, não é? 5, 6, 7, 7, 7, 7, bem é Não façam contagem, também dá um bocado azar A contagem não flui muito, não flui muito naquela batida Não tava no fluxo A viciar não me engano, não quer, não quer lá Que é que o coelho passa, puta do jogo, puta do jogo A puta do jogo, a puta do jogo, a puta do jogo Caralho 10 12, 12, 12 caralho 13, não me acredito MLG Player Oh, o que é isto? Aumenta o beat Aumenta o beat Aumenta o som, estás 17 Meu irmão, tu estás tolo O que é que tu estás a fazer? Ultimate, tu andas-te a beber O que é que se passa agora? Isto, tu estás-te a mexer Está a ficar atrofiante Mas um gajo tem de ver Chegou ao 24, este bacana Já amanece o vosso like 50 likes 50 likes só neste 8 minutos de tempo O problema deste jogo, pessoal O maior rates deste jogo É que vocês só têm como carregar para cima Estão a perceber? Não têm como carregar para baixo Vocês caiam para cima Aquilo subiu demais Vocês vão meio que vão a falecer E ficam naquela angústia de Beber a merda do coelho Ou da merda da bolacha de cor A falecer E não têm maneira De voltar para trás Não dá maneira de vocês baixarem Enquanto no Flávio Ibeiro vocês, tipo, param Deixam de carregar uma beca Aquilo desce E sabe, aqui não Tipo, aquilo Só, só Quer dizer, aquilo desce Mas desce sozinho Vocês não controlam O Flávio Ibeiro também não O que é que estás a dizer, ultimate? Vocês já perdeste 50 vezes seguida Opa, isto é bastante positivo Acho eu Só perdi umas 399 vezes Sem passar, tipo, dos primeiros 2 ou 3 cenas Mas acho que é normal, não? Não sou que sou muito mau A jogar este jogo Não, não Eu sou bom Bom, aliás Bom que até chego aos 4 Uh! Oh, oh Estamos no 11 Há que motivar O pessoal está-se a passar O que é que está a acontecer? A música acabou de mudar O que é que é que é de fazer? Perder Perder Se calhar perder era Era bom Era bom Não era bom Mas estás sempre a perder A merda deste jogo Caralho Ok, 12 Uhum Muito bom, 12 Sem dúvida Um grande score Toda a gente quer fazer 12 neste jogo Eu só queria chegar aos 25 agora Porque eu fiquei nos 24 Eu podia ter logo tirado este dilema Da minha vida Se eu tivesse conseguido Fazer mais apenas um Não precisava de mais nada Era só fazer mais um Eu ficava mais descansado Já não ia Espetar pregas no cu Por causa de não ter conseguido chegar aos 25 Mas aparentemente O jogo não me quer permitir chegar aos 25 Porque é uma meta demasiado Redonda Redonda Alcinha Já chamam Só vem porque é que vocês têm a boca redonda Não existem pinças quadradas Não teve graça Vocês só pensam nessas merdas Sostos do caralho Não, não estou a brincar Pessoal, mas isto está muito difícil Eu não estou a perceber o que é que Qual é o mambo Ei, tá a milar outra vez Estamos nos 8 Esperamos, ultimamente É agora Não é nada É agora que chega aos 10 E às 25 Natal Estúbal lá Estúbal lá no fundo Lá no fundo Estúbal Estúbal E eu estou-me fortemente a passar Como era deste jogo Estou mesmo Já a perder a minha paciência Para jogar isto, pessoal Se este vídeo ficar 2 minutos Vocês, pá Compreendam e foda-se, não é? É porque eu já estou há 10 anos É tanto a chegar aos 20 outra vez Eu nunca mais consegui chegar aos 20 Foi uma vez que eu cheguei aos 24 Porque tipo, isso não sei o que é que se passou Devia estar aqui um coreano No meu lugar a jogar E vocês não repararam E agora nunca mais na vida Consegui sequer chegar aos 15 Tipo, não consigo É impossível Não dá Este jogo não dá Não permite isso Há uma linha que separa Aquele score que vocês conseguem fazer Que é tipo, 1 e 2 De scores de jeito Não há, não dá E até que 24 nem deve ser um score muito de jeito Deve haver algum de vocês que já jogou Rabbit Bass Estão, está ali, bbbbbbbb J quantidade de mumbo Última vez Última vez Está aí dito, ó olha puta que pariu tá bem perceberam pessoal já sabem espero que vocês tenham deixado o vosso like desculpa se eu me enervei neste vídeo mas isto é impossível não enervar uma pessoa que joga este jogo não é uma pessoa que tem sanidade mental é um retardado como eu porque mais ninguém vai jogar destes jogos deixem o vosso like favorito partirem com os vossos amigos espero que vocês tenham gostado daqui foi o último até o próximo vídeo e não joguem Beat Rabbit até o próximo vídeo e fui